Fala galera, novamente aqui do canal Fazendo React Poxa, esqueci do meu óculos aqui Vou botar aqui né, porque, meu Deus, eu tenho que enxergar direito pra ver o que Canal do Decazão, como assim? Que piada bicha, na moral Pô, mas tipo assim, do lado do Decazão voltou O cara tá há 50 anos sem lançar algum rap Alguma música, do lado, ah, eu resolvi mandar uma música Mandou, lançou a música, do lado assim O cara é tipo, do lado, apareceu do nada, tá ligado? Tipo, ficou de surpresa a maioria das pessoas, eu acho né Decazão é um canal muito foda O cara canta demais, as músicas dele, os sentimentos O cara é foda né O cara passou muito tempo sem postar e do nada ele resolveu aparecer né Para que ele não venha postar daqui a mais 50 anos Alguma música né Mas antes de começar, pra quem não sabe Primeira inscrição, meu canal de rap, meu canal de música Isso mesmo, eu também tenho um canal de rap, meu canal de música Vai na primeira inscrição, confere a minha música Se gostar, se inscreve e ajuda a nós a bater 400 inscritos no canal de rap Tá bom? Vamos lá, sem mais delongas Para, por desespero Da Gan Ropa Sei nem o que é isso Que animais Mas vamos lá, sem mais delongas Já Perdido nesse lugar, minha mente se torna um terror Esse é o colégio ideal, não confie em tudo o que escuta Nessa escola mortal, todos conhecerão a dor Uma sentença brutal, frente a morte e a ver sua luta Junta a risada, afinal de um morcinho ou filhada A esperança de um dia, alcançar a salvação Aceitar o desespero e afundar na escuridão Minha sanidade mental, será que irá sobreviver? Eu sou num jogo mortal, um dia é matar ou morrer Esse momento é conforme o passo O julgamento ou mentira ou a aço Nasce insegurança, que faz esperança morrer Passado o tempo, a mente não passa A sanidade toma um pedaço Procure a saída Então vá enlouquecer Férios intensifica Medo justifica Essa matança desesperida Mas se hoje não morrer alguém Não viverá ninguém Doleza e manterá amor a ele Quem sou? Hahahaha Oh 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 Saí desse inferno Oh 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 Desesperada entrou Recebe pra que não enlouqueça Não pega a cabeça Literalmente Bem-vindo ao puro desespero Que mais é, que mais são Todas com um talento real Eu sou só um cara normal Não posso sobreviver Onde o talento é poder Quem estará no final Sou um prazo de quem era afinal Não posso me perder Se eu viro lá de esconder Não ir a sair, não importa o que faça Vejo que é cada segundo que passa Nossa mente começa a se corromper Espero dominar você Tira, prevalece nesse terrível local Nesse show de falsas intenções Eu cultivo pro mal Espere os intenso, fica Medo justo, fica Nossa matança, desesperido Mas se hoje não morrer alguém Não viverá ninguém Tolícia manterá Morar em quem sou Oh, oh, oh Sai desse inferno Oh, oh, oh Desesperado entrou Pece pra que não enlouqueça Não pega a cabeça Geralmente Bem-vindo ao puro desespero Oh, oh, oh Sai desse inferno Oh, oh, oh Desesperado entrou Pece pra que não enlouqueça Não pega a cabeça Geralmente Bem-vindo ao puro desespero Tá aí, pô De casão Do nada Do nada O homem apareceu E, pô Eu não entendi nada Na moral Eu não entendi nada da música Sei que ele gosta Ele tem essa personalidade De cantar A psicopatia do personagem, né Das pessoas que gostam de matar Ele tem uma vibe Eu acho que única, pô Ele tem um estilo musical Muito único, eu acho Muito diferenciado E ele voltou assim Dá uma nostalgia muito grande Porque, pô Um ano Ou mais de um ano Que ele não posta algum rap, tá ligado Pô, na moral Muito tempo Muito tempo mesmo E eu tô sem entender Como foi isso, tá ligado Quando você pensa que em 2021 Ia ficar tranquilo, normal De casão vem E posta um vídeo Do nada, pô Mas, muito feliz com a vota do De casão, né Não tem o que dizer, pô Mix master Edição, tá lindo demais Essa parada mais pop Pra você curtir assim Mas contando da psicopatia Do personagem O é da... Acho que é do personagem, né Não sei Ou é da personagem Tanto faz Claro, tá aí Que música Que música Que você Dá uma levantadeira assim E, pô Tô feliz com a vota do De casão Tomara que ele não poste daqui Só Próximo ano agora, né Tipo, próximo ano daqui algum dia Mas, tipo, próximo ano daqui Dezembro do outro ano Eu tô entendendo É mais nada Então, é isso aí, galera Não esquece Primeira inscrição Meu canal de rap Vai lá, confere Daquela música Que namorou conferindo Se inscrever no ano Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau